Hoje, à meia-noite, começa o horário de verão. Adiante o seu relógio em uma hora. E agora vamos ver quem é que vai participar do concurso de perguntas e respostas e quem é que poderá ganhar um milhão de reais. Você pode levar mais emoção e mais desafios para o seu computador. Novo CD-ROM do Show do Milhão Vol. 2. Agora, com mil perguntas inéditas. O Vol. 1 entrou para o Guinness e quebrou todos os recordes de venda. Não fique fora dessa mania. Compre o CD-ROM do Show do Milhão Vol. 2. À venda na livraria Siciliano Intermercados Extra.